Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando a nossa hashtag suculenta do dia Agora em 2019, um bom ano a todos, com a graça de Deus E a escolhida de hoje, pessoal, é a Graptoveria Debbie Que é essa linda aqui, eu tenho uma na minha floreira E fiz uma muda por folha, né, de berçário E coloquei nesse arranjo meu aqui, que eu reciclei É um lustre antigo, que eu achei jogado na rua E acabei plantando três suculentas neles E agora que estão bem formadas e bonitas Eu pretendo fazer cada uma delas, ok? E a primeira escolhida é essa daqui Como eu falei pra vocês, é a Graptoveria Debbie Ela é muito bonita A cor dela lembra um pouco a da Equeveria Perlivon Numbel Então vamos falar um pouquinho sobre ela A Graptoveria Debbie é um cruzamento de Graptopetalon e Equeveria Mas fazendo as minhas pesquisas, ninguém sabe ao certo quais plantas resultaram nessa Graptoveria Ela é da família das Crassuláceas Ela é uma planta suculenta impressionante Com folhas cor de rosa carnudas, lanceoladas, dispostas em rosetas De até 20 centímetros de diâmetro A cor pode tornar-se intensa rosa violeta E livremente formam um aglomerado denso Se plantado em vasos ou até mesmo no chão do seu jardim Pequenas flores cor de damasco aparecem na primavera A Graptoveria Debbie adora sol e exige um solo poroso arenoso com excelente drenagem para se desenvolver bem Regue regularmente durante os meses de verão Deixando o solo secar entre as regas A água mínima é necessária durante o inverno O excesso de água é uma causa de podridão da raiz E a planta pode receber várias infestações de pragas como coxonilhas Se você quiser adubar, você pode fazer isso na estação de crescimento Ou seja, na primavera e no verão Com um fertilizante bem equilibrado Que pode ser o NPK 10-10-10 Ou senão algum adubo orgânico como torta de mamone e farinha de osso Mas lembrando pessoal que a torta de mamona é tóxica Tanto para animais e crianças Então se atentem a isso Elas são geralmente fáceis de propagar por sementes, folhas ou mudas laterais Uma folha que cai embaixo da planta mãe Produz uma nova roseta rapidamente A nova planta se alimenta da folha Até que ela se enrugue e caia Então pessoal, essa Graptoveria Debbie Ela é muito linda Pela tonalidade de cor dela E quanto mais sol ela tomar Mais compacta ela fica E mais colorida Como eu disse para vocês Essa daqui é uma muda Da que eu tenho lá da jardineira Ela é muito fácil para você propagar ela através de mudas Ela tem um crescimento rápido também E fora que ela dá mudinhas Aqui debaixo dela Eu vou virar aqui para vocês verem Aqui já tem uma mudinha Se eu quiser tirar Eu já posso até tirar Ela já está num tamanhinho bom Mas por enquanto eu vou deixar ela aí E o formato da folha dela também Que é lanceolada Como eles dizem no termo técnico E ela é muito bonita Então pessoal, se você gostou desse vídeo Dê um joinha, comentem e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau!